A Cido da TV2C entrou em contato com a gente e fez questão de gravar vídeos mostrando uma situação criminosa. O despejo de esgoto na Lagoa Dourada, no Jardim Monte Belo, na zona sul de Londrina. O local que deveria ser um cartão postal, um mini lago, está fedorento. O esgoto que corre pela galeria chega na lâmina d'água, provocando poluição e a morte dos peixes. Os patos, gansos que vivem por lá, estão sofrendo com essa situação, com a poluição que está sendo causada. Isso é crime ambiental. O vídeo foi reproduzido aí pelo nosso telespectador e nós vamos conversar agora. Agora vamos ver esse vídeo para sabermos mais entender a realidade lá do Lagoa Dourada. De novo, na segunda galeria, igual daquela vez, um fedor. Está indo para a Lagoa, a Lagoa está morrendo o peixe tudo de novo. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada, tudo para a Lagoa de novo. Isso aí está desde ontem de manhã, viu? Achei que era só um pouquinho, mas não teve jeito não. Olha aqui. Pôr esgoto de novo. Olha aí, ó. Borbulhando. Isso aqui é na Lagoa Dourada, ó. Olha aí, ó. Esgoto, esgoto. Aqui, ó. Olha a cor da água. Está vindo até aqui, ó. Aqui, ó. Vem. E deságua lá, ó. Esgoto puro. Essa parte aqui é onde ficam os patos. Aqui é tudo sujo. Ó, completamente sujo. É que não dá para ver por aqui, mas tem uma lâmina de óleo sobre a água. Tá? Ó. Tem uma lâmina de óleo por aqui. Não dá para ver por vídeo. Inclusive, o mau cheiro encontra-se por aqui também. É. A do...